Glória a Deus, aleluia! A Pai do Senhor Jesus Cristo, meus amados! Inclina, ó Deus, os teus ouvidos, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento da minha queixa e faço ruído. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lança sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu, Senhor. Assim eu disse, ó, quem me derá asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernotaria no deserto. Apressa-me a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite acerco sobre os seus muros iniquidade e malícia estão no meio dela, maldade adentro dela, astúcia e engano se aparto das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava, então teria suportado, nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e o vivos desça ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muito comigo. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não teme a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naquele que tem paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga. Não havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Contudo, era espada desibanhadas. Lance o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo será abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homem de sangue, de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor fica com Deus e até mais.